E é isso aí, o Giro da UP está aqui hoje presente no auditório da Faculdade Sãs Dumont para participar da chamada pública para o Fórum da Cultura. Vem comigo, vem com a UP para saber um pouquinho mais sobre o que vai rolar aqui na Faculdade Sãs Dumont. Estamos aqui com o Luiz Papa. Luiz Papa, hoje um dia importante de diálogo sobre a cultura, um tema tão importante para a nossa sociedade, para a nossa identidade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim. Primeiro, eu estou muito feliz porque eu estou vendo a quantidade de pessoas que estão aqui presentes. Na verdade, a gente tem um grupo menor que já está se reunindo há mais de um mês para exatamente preparar esse momento de hoje, que é um momento de suma importância para a cultura local. O objetivo é, juntos, construirmos um projeto de cultura para Sãs Dumont, porque Sãs Dumont é uma cidade que pulsa a cultura, que a cultura aqui é muito pulsante, ela é muito viva. Então, eu acho que a cidade merece, o povo de Sãs Dumont merece, e isso, a cultura, ela também, ela transforma a vida das pessoas, né? Assim como a educação, a cultura, ela educa, ela transforma vidas, né? E eu acho uma pauta de suma importância. E o nosso objetivo, o nosso sonho é construir um conselho, para que esse conselho elabore um plano municipal de cultura, com o poder de deliberação, para que a gente possa ter uma cidade melhor, um ambiente melhor para todos. Gisele, turismo, cultura e a comunidade andam juntas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da importância sobre essa discussão hoje aqui, você que é atuante também nessa parte de turismo comunitário, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa cultura. Exatamente. É nessa perspectiva de um turismo que caminha junto com a cultura, que nós estamos aqui, para representar o distrito de Formoso, tem mais duas pessoas, o Elcio e o Geroni. É nessa perspectiva, então, de um turismo que caminha associado à cultura, que a gente veio fortalecer o fórum, entendendo que dentro desse sistema de cultura, que é um sistema universal, o turismo se enquadra perfeitamente. Então, nós não conseguimos pensar as culturas dentro de Sãs Dumont, com suas diversas manifestações, sem que esteja atrelado ao desenvolvimento do turismo. Acho que uma coisa acaba puxando a outra. Então, não dá para pensar no fomento à cultura e no fomento ao turismo de forma isolada dentro do Sãs Dumont. Estou aqui com a Aline. Aline, hoje, a gente está com o celeiro praticamente cultural aqui dentro, né? Músicos, artistas, escritores. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento, e o que isso aqui pode gerar de frutos, não só para a Sãs Dumont, mas para toda a região. Tudo bem, Gustavo? Boa noite, pessoal da OPE Cultural. Agradecer a presença de vocês no evento. A nossa intenção, quando a gente formulou os primeiros encontros do fórum, foi trabalhar a questão das políticas culturais no município. Então, a intenção com esse fórum é que a gente possa promover o encontro da nossa classe, da classe dos artistas, para que a gente possa debater quais são as demandas da cidade, qual é o público da cidade, o que é que cada um sabe fazer, o que é que cada um faz, né? Para ter uma organização do sistema de cultura, né? Uma organização que passaria por a gente ter leis mais bem estruturadas, né? Pela uma conferência de cultura, em que a gente tem uma eleição do Conselho de Cultura, um fundo municipal de cultura, o CNPJ da cultura, porque a partir do próximo, agora, dos próximos meses agora, né? Com a retomada do MINC, o município de Santos Dumont tem para receber, só esse ano, 440 mil referentes à Lei Paulo Gustavo. E é uma lei que, para ela ser executada em Santos Dumont, a gente precisa de todo um arcabouço que precisa ser fomentado pelos nossos gestores. Infelizmente, a gente não está vendo essa movimentação acontecer na urgência que é necessária. Então, a gente está se movimentando, convidando os gestores para vir debater, conosco, para que a gente possa organizar aquilo que precisa ser organizado para a gente poder receber esse recurso. E vem o ano que vem, possivelmente, parece que esse ano não vem mais, é a Lei Aldir Blanc 2, que é uma política cultural. Ela deixou de ser uma lei emergencial, como foi na pandemia, e agora ela vai vir como uma política cultural. E essa lei vai garantir recursos para a cidade durante os próximos quatro anos. Então, é toda essa estrutura que precisa ser feita para que a coisa possa funcionar, para que o município possa receber o recurso, para que a gente possa produzir, para que a gente possa oferecer essa produção para a sociedade, para a educação, para a saúde, para o turismo. E, com isso, fazer com que o município alcance um melhor desempenho em ICMS cultural, que traz mais recursos para a cidade. E as pessoas tenham também condições de vivenciar, de ver melhor a cidade onde a gente está, de a gente poder usufruir um pouco mais daquilo que a gente tem no município. Isadora é uma das participantes de hoje aqui. Queria que você falasse, Isadora, que é um movimento legal, interessante, que ele não tem um líder e também ele não tem uma comissão organizadora, é isso? Isso, certo, Gustavo. Esse fórum, a ideia da constituição desse fórum, é ele ser popular, plural, diverso, que ele tenha robustez nessa mobilização e engajamento de várias pessoas. Quanto mais pessoas estiverem engajadas e mobilizadas pela cultura em Santos Dumont, maior vai ser esse movimento, maior vão ser os ganhos que todo mundo vai ter, que os produtores culturais, artistas, vão poder ganhar muito mais, se mais pessoas estiverem juntos nesse grande movimento. E por isso a importância de a gente frisar que não tem ninguém à frente, não tem nenhum líder, não tem uma mesa diretora, não vai ter um presidente, entende? É todo mundo por todo mundo, sabe? Então é essa a ideia do fórum, é fazer as pessoas se mobilizarem em prol de uma causa comum, que é a cultura, e fazer disso o nosso mecanismo de defesa, né? E de cobrança do poder público, do conselho municipal que vai se constituir. Então, é essa representatividade que a gente está procurando aqui. O próximo passo, então, depois desse primeiro, seria a composição de um conselho municipal de poder. Isso, a gente precisa que o conselho tome posse, e que aqui dentro desse fórum saiam grandes discussões e grandes demandas para a gente poder cobrar desse conselho, e consequentemente do poder público, para que eles façam que a cultura ande na cidade, para que a gente receba as verbas que venham do governo para a gente conseguir trabalhar. Porque a gente ficou quatro anos sem receber verbas, direitos, sem ter um trabalho efetivo para a cultura da cidade. Agora, esse é o primeiro momento envolvendo essa discussão sobre a cultura, que infelizmente é deixada em volta na nossa sociedade. Gustavo Saportes para o Up Cultural. Tchau, tchau. Tchau.